Música 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 Que lhe bobelema, e te boterele Bendele ta se ulam, o beziutele Se auta se a mordulom, bendeca não e andes E te ver o seno nes Enca nial ta lepish Lame lebeu keshë Se bëbita ta pish Le te bot me t'keshë Am lak me këngëmbron, të narko e qërresesh Se auta se a mordulom, bendeca não e andes E te ver o seno nes Të unho de mazënon, ele tëun me e kanun Të unha inëmbëknëtun, të goda n'au maietun Dëpëi fëkri sëbisëmau, të soamele sëbismamau Anci nalëi kërgërkëtëmau Bekëtëmau, bebetero, bakababeu Bekëtëmau, bebetero, bakababeu Bekëtëmau, bebetero, bakababeu Bekëtëmau, bebetero, bakababeu Kërëtëmën vëzëj, aitëmën këto Amém. 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 Para poder desenvolver se a sua callingira, omitê o seu trabalho. Até o seu trabalho e, sem sig nuvem mais, para que você ven, vamos fazer isso menor. Se você for uma coisa técnica de doutor, você pode se bater em uma coisa original. Você tá fazendo isso. Existir o FIRM de lá na frente, você pode fazer o errado daquela época. Vamos lá, vamos lá. Você pode fazer isso que você for uma coisa técnica dela. mas um отделamento de manéspedia de manéspedia depois de fazer um detalhe aqui depois trazer um detalhe de detalhes desse modelo de maneira melhor isso é muito excelente o esticamento da gente da gente é assim, o que você consegue colorar uma atividade completamente coisa simples com uma atividade e a gente tem como um na minha frente achar um no歩 o chefe é muito legal Mas o que o que o que o que o que é, nós temos é que fazer. Então, o que nós temos que fazer, e a gente tem que fazer, então, nós podemos ver o nosso amigo, e não vamos ter a possibilidade de fazer isso, mas nós precisamos de fazer isso, mas nós precisamos de fazer isso, e não temos que fazer isso. Bem-vindo, Salam e-vindo-vindo, e-vindo, Não tem nada. Todos os produtos do mundo, todos os produtos do mundo, os produtos do mundo, Ele não é muito sensível. Ele não precisa de água, mas não precisa de água. Então, o que é que a gente faz isso? O que é que a gente faz isso? Porque a gente faz isso. 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 Uma gente faz isso. Porque o que você vai fazer isso? Lo que eles investem no computador? Porque eles tenham 아무�elos uns? E dessa parte essenciais dem debating o melhor plano. Segurança realmente aqui, tem um processo para at sog情a profundo para fazer isso. Seria Jesus ridículo alqu sagrado, escrevido sobre os fils de Arramaná 짙ado. Trabalha, você morrer, então nessas decisões. Então o meu porque é, tecnicamente, é o objetivo de você entender. É esse o que eu queroσει se entender. Assim, eu te quero fazer o certo, todo mundo está fazendo. No imenso pra você, não é muito fácil. Porque ele fala que... ... ... ... ... E senhe, senhe ou não, ele, ele se Sinan. Ele se faz comés de direção. Veja. Quando ele vira, ele se faz. Ele sem Barra. Ele se faz juntar com os melhores jogos. Então, vamos lá, vamos lá. A gente ainda não está conseguindo a uma grande grande grande. Isso acaba o de uma evolução. Tem que pensar no mundo. Como trouxe, ela não tem como se alguém pede e não que se alguém pede. o que é, porque nosso país tem muito cuidado. Quando eu, os ensinamos um pessoal, ela também trabalha o tudo sobre a gente e o jejum, o seu designed e o seu chefe de ? Se tiver os cossos, não se tornou com música, não consumiu muito, não se tornou com alguma coisa. Não se tornou com essência challenging, como o jejum é de um pesado, se tornou com muita coisa tão forte. Então, por isso, mostrando o tema da minha vida, essa é ação, a pessoa está está estrelas, a pessoa está está estrelas, porque ela tem o clima, essa é a primeira coisa que ele quer dizer que, ela tem que dar uma olhada de todo o silêncio, e ela também tem que dar uma olhada de clima. Nesse, ela tem que ter uma olhada de música. Saiрафica quente não faz um can Assalto, só que ela tem que estar alhado de um ser eterno. Ela tem que estar clima na hora de colocar um sentence de sonho, se referir a sua vida e ser melhorado. A sua vida é a vida e a sua vida. E a sua vida, porque você fala que não tem música, não tem a vida de uma vida com a vida, mas você também tem uma vida feliz, porque você não vai ver a vida. Quando você fala, você tem uma vida de uma vida. A sua vida é a vida. Algunos anos atrás, e do que o seu trabalho é a vida. e se sentou a minha filha. A gente que não é uma filha de água, é tudo o que diz. Então, vamos. Então, vamos. Vamos lá, vamos.